Música Gregori Rasputin, também conhecido como Rasputão, Asi Dakar, Rablu e Kutamine Kirei Ele é um alter ego limitado 5 selos que aparece no ano novo do ano que vem Com ataque mediano, baixo e vida alta Sua absorção de crítica mediana, geração de crítica alta até Geração de NP médio no ataque e na defesa e sua tendência é leal e maligna Com os traços Dragão, Servo Minídeo, Humanoide, Pseudo Servo, Servo e Fraco Contido Meliche De novo Seu padrão de ataque é o dos Artics, com 5 hits no Quick, 4 hits no Arts e Buster Juntamente com 5 hits no seu Extra Habilidades Ele começa com a Proteção da Fé Único, Rank A+, Cura um único aliado, remove seus debuffs e aumenta o ataque de Rasputin durante 3 turnos A cura vai de 1000 a 2000 O aumento de ataque vai de 20 a 30% Em sua primeira seção ele ganha Angra Manu, celebração maliciosa, Rank A Carrega o próprio NP, reduz a própria vida em 2000 Não pode se matar ativando sua habilidade, só pra avisar Carrega o NP de aliados de tendência maligna e melhora o Artics de aliados com tendência maligna por 3 turnos A carga de NP do Rasputin vai de 20 a 30% A carga de NP para aliados vai de 10 a 20% E a melhora no Arts também vai de 10 a 20% Na sua terceira seção ele ganha Barrurro Imortal, Rank X, confere 1 Guts que dura 3 turnos para Rasputin Esse Guts revive com 1 de vida e pode se acumular com outros Guts Ele também tem a chance de adquirir Guts quando ativar Guts Ok, esse novo Guts revive com 1 de vida e dura 3 turnos Em adicional ele ganha Buff Especial que ativa quando ele ativa Guts Dura 3 turnos Ao ativar o Guts ele ganha melhoria de dano no NP de 20% que dura 5 turnos E finalmente ele recebe Taunt por 3 turnos A chance dele receber Guts adicional vai de 60 a 80% Passivas Ele possui Criação de Território, Rank B Executor, Rank B Isso melhora o Crítico em 8 e a geração de Crítico em 8% Sacamento do Batismo, Rank A Isso aumenta a resistência a debuffs mentais em 30% E a prova de Veneno Confidencial, Rank B Que confere imunidade a veneno Sua habilidade de pênis especial é o dano adicional contra Casters É, ele é da igreja, acho que lutar contra os magos é uma boa ideia E seu fantasma nobre é conhecido como Um fantasma nobre do tipo Artis com 4 hits causando dano em todos os inimigos entre 450 e 54 Aumenta a 750%. Causa 150% do dano a mais contra o oponente de tendência maligna. Provoca queimar e maldição que causa 1.000 de dano por 3 turnos. Além disso, também impõe espalhar fogo e maldição do mal também por 3 turnos. Que dobram o dano de queimadura e da maldição. E tem 60% de chance de provocar morte imediata contra o oponente de tendência boa. Com efeito de overcharge, ele aumenta o próprio artes por 1 turno. Ativa artes do dano. O aumento vai de 20% a 40%. Ascensão. Ele vai precisar de 17 estátuas de Raider e Kasser. 17 monumentos dos dois. Simples, fácil e econômico. Agora, para melhorar suas habilidades, além das 17 de Raider e Kasser de cada raridade. 8 páginas, 8 esferas divinas, 9 corações de capeta e 9 fragmentos de cometa. Para melhorar suas pentes e esquinas. A mesma quantidade de joias. 7 olhos de serpente. 5 lâmpadas, 9 escamas de dragão e 9 ovos de gênesis. Sua sede e ponto de leve é o não derrotado. Ok, isso é meio o egocentro. Enquanto ele se equipado no Rasputin, ele ganha um aumento do próprio NP em 30%. E confere a habilidade especial ao ativar Guts. Sempre que ele ativa Guts, ele gera sim 20 estrelas de crítico. Isso é muito bom. Agora, vamos começar a análise se Rasputin é um poderoso alter ego, porém, ao mesmo tempo, é o alter ego com o menor ataque entre todos os 5 estrelas. Ele compensa seu ataque baixo com um kit de habilidade muito interessante que tem grande ênfase em sobreviver. Rasputin, quando lançou, foi considerado por muitos como imortal devido a sua habilidade ao de ativar seu Guts, pode colocar outro Guts imediatamente. Embora esse efeito dure apenas 3 turnos. São 3 turnos e tenha no máximo 80% de chance de acontecer. É um efeito de grande valiosidade. É importante salientar que essa chance de recolocar Guts não é afetado por CS que aumenta a chance de sucesso de ativação de buffs. Lamento, não dá pra ter Rasputin revivendo 100% das vezes. Porém, 80% é mais do que metade das vezes. Você vai precisar de ter um pouco de azar pra não ativar a habilidade pelo menos uma, duas ou três vezes. Ele é capaz de curar aliados, remover todos os buffs, algo que normalmente não é esperado para um servo com maior foco ofensivo. Ele ainda possui um certo senso de camaradagem com seus aliados malignos, oferecendo carga de NP e melhoria de artes para aliados com tendência maligna. Além de provocar dano extra contra oponentes de tendência maligna, por algum motivo. Curiosamente, isso permite que aqueles que tiveram interesses no Moriarty Hulli tirem uma vantagem por terem Kotomini ao seu lado. Ambos trabalham muito bem juntos, com o Moriarty impondo a tendência maligna em adversários e Kotomini oferecendo dano adicional. Quando o Moriarty não possui o poder ofensivo suficiente, é claro. Ele também é capaz de manter o foco dos ataques nele. E lembrando que ele é um alter ego, ele possui uma quantidade extremamente pequena de oponentes capazes de provocar dano elevado nele. Não satisfeito em provocar dano adicional em oponentes malignos com seu fantasma nobre, ele possui algum grau de afinidade com times que provocam debuffs de maldição e queimadura. Com isso, vamos melhorar suas habilidades. Se seu objetivo é fazer ele ficar no campo, comece na terceira, vá para a primeira e termine na segunda. Se seu objetivo é auxiliar o mal, então comece na segunda, vá para a primeira e termine na terceira. Com relação a CS, CS de Guts são interessantes, já que ele funciona muito bem com Guts. Ele pode destacar Guts da CE com seu próprio Guts, para formar, obviamente, Kaleido e outras CS de 50% são bem-vindos. Com o Moriarty, ele também pode se aproveitar de Casture e até mesmo dar loop de NP com os CS certos. Por fim, seu CS de bonde leve também é uma grande valiosidade. Afinal de contas, ele sempre vai gerar 20 de crítico depois que ele sofrer o efeito Guts. Olha que coisa boa, não?